Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC. A TV do Correio da Manhã. A TV do Correio da Manhã. TV, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sexta-feira, sexto, hein? Chegamos com muita informação. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja de casa. Indo para o trabalho, está no ônibus, já chegou no trabalho, seja muito bem-vindo. Aqui você fica super bem informado. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Exatamente. Está na sua tela. TVC, Correio da Manhã, arroba gmail, é o nosso e-mail oficial. E o nosso telefone, DDD 24, o telefone 99839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente, porque o jornal é feito para você. E olha só, gente. Hoje, Petrópolis amanheceu. Hoje a gente não tem as imagens. Mas Petrópolis amanheceu daquele jeitinho. Céu branco, branco, branco. E aquela neblina, aquela chuvinha fina, né? Típico, é. Parece Londres, né? Parece Londres, é. Ok, gente. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 2 de junho. A alíquota fixa e única do ICMS nos combustíveis entrou em vigor na segunda-feira e preços nas bombas devem aumentar para o consumidor final. Crianças têm alta de internações por vírus sensicial respiratório. A economia brasileira cresce 1,9% no primeiro trimestre deste ano. A ANS incluiu tratamento de câncer de tireoide na cobertura obrigatória para os planos de saúde. Esporte Clube Correias completa 93 anos e permanece invicto em 2023. 13ª edição do Serra Wine Week promete movimentar a cidade aqui em Petrópolis. E mais outras dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, a gente começa a nossa edição, claro, olhando o que é notícia no nosso Correio da Manhã. Eu quero lembrar a você que a edição de hoje é a edição de final de semana, né? Então serve para hoje, sábado e domingo. E é claro, tem as atualizações no site, você pode ficar muito bem atento lá no nosso site que tem as atualizações do final de semana. Vamos começar aqui com os destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, chefe de gabinete de Washington Reis é proibido pela CGU de ter cargos federais. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Pois é, lá na nossa página 8, hoje a gente tem a nossa página especial. Relação de Lula com Arthur Lira está longe de ser resolvida. A aprovação da MP, né? A medida proposta lá, não significa que problemas na articulação estejam resolvidos. A MP, é claro, é aquela medida provisória do governo sobre os ministérios. Foi aprovada, mas a relação ainda é muito turva entre o governo federal e Arthur Lira. Na página 10, Rio de Janeiro cedia Fórum de Líderes em Energia. Vou ler um trechinho para vocês entenderem. O Rio recebe a primeira edição do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. O evento que começou na quinta, primeiro de junho, no hotel Fairmont, em Copacabana, com a presença do governador Cláudio Castro, servirá para autoridades do setor e o poder público debaterem os temas mais urgentes do sistema elétrico no contexto econômico. Bom, ali na nossa foto legenda, né? Em capa ali, a foto principal, né? Secretaria de Saúde recebe doações de computadores. Está lá na coluna Magna Vito, o adiantamento. Na foto legenda diz o seguinte. O secretário de Saúde do Estado, Dr. Luizinho, recebe a doação de computadores das mãos do promotor de justiça, titular da primeira promotoria de justiça de fundações José Marinho Paulo Júnior, referentes ao acordo firmado com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Na página 10 também, Prefeitura do Rio com prova de vida digital. Olha só que diferenciado, né? Vai vir digitalmente aí a prova de vida para a Prefeitura do Rio. Lá embaixo ali, na outra linha, Correio lança Caderno Especial do Empreendedor. Nós falamos aqui ontem, trouxemos o vídeo para vocês do Caderno Empreendedor sendo rodado. Nossa edição de final de semana já tem ele, viu, gente? Na outra página 8 ali ainda, né? Zanin Lula indica seu advogado para o STF. Já era de se esperar essa notícia. O nome dele já vem sendo ventilado não só pelo presidente Lula, mas no Ministério da Justiça, no STF, já se falava do Zanin. Então, agora, o Lula oficializa o nome dele para o STF. Zanin, que é formado pela USP, deu aula em diversas faculdades e agora vai ser aí, sendo sabatinado e aprovado pelo Senado, um dos ministros do STF. Na página 9, São Gonçalo terá obras de 800 milhões ali, bancadas pelo governo. E na página 7, um destaque do esporte, né? Tiago Aide avança em Roland Garros. Ele que fez um feito grande esses últimos dias aí, derrotando o segundo melhor do mundo. E, claro, temos boas notícias na página 6, mas a gente também vai falar sobre isso no nosso bloco 2. Com força do agro, PIB tem alta de 1,9% no primeiro trimestre. É a boa notícia. Passando aqui, gente, para a nossa página 2, nossa página de opinião, nós temos os nossos editoriais. A Força Econômica das Comodities, falando muito sobre aí o resultado do PIB, né? E as commodities as quais o Brasil tem e impulsiona o PIB. Junho será cruel para o bolso 2, cinéfilos. Muito filme bom indo para as telas. Aqui fala um pouco sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, que vem aí na próxima semana. Transformes, o Despertar das Feras. Meu Deus, como é que vai ser, hein, Jorge? De flash, por exemplo. Você que adora cinema. Vai ser difícil. Eu não sei nem se eu vou ter tempo para ir tanto no cinema, gente, porque é tanto filme legal que vai vir. E, é claro, a gente sabe que cinema atrai um público muito legal para os shoppings, para as galerias que tem cinema aqui em Petrópolis. E traz um público muito diferenciado. Aqui, inclusive, tem um grupo que se veste de super-heróis, vai fazer a campanha nos cinemas. É super legal, a criançada se amarra. Então, tem muita coisa que vai vir. E, é claro, um dos mais desesperados filmes vai vir também para esse mês. Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Esse é muito bom. Nossa, esse aí vai lotar os cinemas, né? Já bota na agenda, gente. Porque esse vem fácil para o dia 29 desse mês. E eu acho que todo mundo vai querer ir lá. Imagina. Com certeza. Dia 29, feriado aqui em Petrópolis. Ah, é verdade. Aqui em Petrópolis é feriado, hein? E um feriado especial para o cinema. Pode se colocar na agenda, porque os cinemas vão lotar nesse dia, viu? Bom, e na coluna Magna Vita, nós temos lá aquele destaque da foto legenda, né? Ministério Público do Rio de Janeiro acompanha a entrega de PCs à saúde, computadores pessoais. Temos ali também o MPRJ, a lança núcleo de apoio às vítimas. E, é claro, o destaque da linha vermelha, gabinete complicado, falando ali sobre a questão do Austin Reyes, os transportes públicos, né? Exatamente. É o primeiro pinga-fogo. Vou ler um trechinho aqui, Jorge. Olha só, gabinete complicado, chefe de gabinete do secretário de Transportes e Mobilidade, Washington Reyes, também acumula algumas controvérsias no seu currículo. Rogério de Araújo Saki, está impedido de ocupar funções federais. Foi destituído do cargo de chefe de gabinete do Inmetro, por decisão da CGU, publicada no Diário Oficial da União, em 17 de dezembro de 2022, que veta a ocupação de cargos da União. Ao assumir a chefia de gabinete da CETRANS, ele também não alterou o contrato social das empresas que participa, continuando como sócio administrador, o que não é permitido a servidores públicos. Uma das companhias já participou de uma concorrência da Prefeitura de Duque de Caxias. E aí, continua esse embrólio, vamos ver os desdobramentos disso, né? O Austin Reyes e o MPRJ estão se tornando bons amigos, né? Para fazer aí referência. Vamos à nossa página 4, nossa página de política, porque está lá, golpe é exagero, diz Augusto Heleno, sobre o dia 8 de janeiro. Um exagero. Assim, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência do governo Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, considerou a classificação de que houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Naquele dia, manifestantes inconformados com o resultado das eleições do ano passado, invadiram e depredaram os três principais prédios da República, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do STF. Então, essa matéria continua, você consegue acessar tudo lá no nosso site e ainda vai dar muito pano para a manga, né? Se os manifestantes não concordavam, tinha que fazer uma manifestação pacífica e não partir para o quebra-quebra, aí que foi o negócio, né? A imagem do relógio lá, mais do que centenário sendo quebrado, um relógio icônico, né? Trago ao Brasil lá pelo São Pedro, né? Nada com violência resolve, gente. Infelizmente é isso. Aprovada a equiparação salarial, projeto de lei que estabelece critérios de remuneração, passou no Senado. Vamos para a nossa página 5, nossa página nacional, exploração sexual infantil em debate. Não é isso, Jorge? Exatamente. Projeto Mapear da PRF segue estudando pontos para prevenir o abuso sexual de jovens. A PRF que faz um trabalho fantástico nas rodovias sobre isso, eu posso contar que eu conheço alguns, tenho alguns amigos lá dentro. Eles fazem os rastreios das regiões onde tem pontos de paradas, onde tem exploração infantil, onde tem prostituição, justamente para diminuir esses números e acaba. Claro, coibir a ação e prender os culpados sobre, né? Então, esse projeto deles é um projeto extremamente importante e traz a luz pública, né? Do debate público, a exploração sexual infantil. Muito bom, tem que ser discutida e tem que ser coibida e tem que ser combatida, principalmente, né? Ali embaixo ali, ó, STF drogas no dia 21. É o caso lá que o STF vai começar o julgamento no dia 21 de junho sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Ou seja, vai ter um mínimo ali que a pessoa vai poder andar com para consumo. Enfim, esse é um debate que eu ainda acho que também vai render muito, gente. E na nossa página de economia, a grande notícia é sobre o PIB, né? Que surpreende ali com alta de 1,9%. No primeiro trimestre, eu já falei que falaremos mais sobre isso no segundo bloco. Temos ali também outra notícia que a gente vai falar mais. Olha, ICMS único de combustíveis já está em vigor no país. A gente também traz matéria sobre isso em vídeo para você. E também tem outra matéria em economia, balanço no azul, de 11 bilhões de dólares, gente. O país registrou recorde comercial no mês de maio. Olha que legal. Ou seja, a gente exportou bastante coisa e arrecadou aí, ó, 11,378 bilhões de reais em exportações. É um dos poderes econômicos do Brasil aí, é a exportação também. A gente exporta muita coisa para fora. E ainda tem várias notícias, né? Nessa página de economia. Se a gente for ali, olha só. Correio econômico. Caixa nega que bolsonarista seja superintendente. Tem ainda setor público com superávit. Litígio zero é prorrogado até o fim de julho. Os contribuintes que devem à União ganharam mais dois meses para negociarem o débito. O programa de redução de litigiosidade fiscal, também conhecido como litígio zero, teve o prazo de adesão prorrogado para o dia 31 de julho. Então, mais um tempinho. Temos também os destaques do esporte, mas hoje nós temos o giro do esporte. É lá eu vou falar um pouco. Que a gente tem muita coisa para trazer internacional. E a nossa página 8, nossa página especial, relação de Arthur Lira com o governo, ainda é incerta. Lula e presidente da Câmara têm diferenças a serem acertadas. Para analistas, novos problemas virão. Então, está aí, olha. E como o Jorge já falou lá no início do nosso bloco, já esperado, Lula indica Cristiano Zanin para a vaga na Suprema Corte. E é claro, a gente não pode nem falar que vai ser mais um aliado do governo Lula. Competência não se discute, ele tem. Mas é claro, a indicação é apadrinhada, né gente? Vamos colocar assim. Como de todo presidente é. de todo presidente. Mas agora o Lula, ele coroa... Essa foi muito, como eu posso dizer, muito às vistas do público, né? É, muito. Eles já tinham, né, a relação. Sim, sim, já tinha toda uma relação, né? Enfim, por conta dele ter sido preso, ter sido esse o advogado que o acompanhou em todo o processo. Então fica muito na cara, né? Conseguiu a anulação dos processos. Então ficou muito, muito aparente essa relação ali pessoal do presidente com o seu advogado. Eu acho que isso deveria mudar essa regra, porque... É, há projetos sendo discutidos dentro da Câmara. Porque não faz sentido um poder indicar... É, outro, né, poder... Exatamente. E eu não me lembro agora de cabeça, mas a maioria que está lá, se eu não me engano, foi indicado pelo Lula. Hoje tem dois do Bolsonaro, um de Temer, dois de Dilma, e o restante foi indicado... Dilma e Lula é a mesma coisa, né? O resto foi indicado pelo atual presidente Lula, sim, né? Então... Hoje nós teremos dentro do STF, por exemplo, três advogados, nenhum jurista de carreira, né? Enfim, gente, esses são os destaques do nosso Correio da Manhã de hoje. Você tem mais um? Desculpa. Olha só, na verdade, hoje o nosso jornal, lá, na página 9, estão os destaques do Estado do Rio. Ah, sim, sim, sim. Então, né, o nosso jornal não terminou. A página 9 tem os destaques do Estado do Rio, e aí depois, lá na página 10, tem os destaques do Rio de Janeiro e da região serrana, né? E tem região do Vale também, e outra página especial falando do MP do Rio de Janeiro, investiga a denúncia de funcionário fantasma. O órgão fez mandados de busca e apreensão na Câmara de Volta Redonda. Olha só. E ainda tem, olha, Câmara Municipal de Angra coloca em debate discussão sobre violência infantil. Petrópolis vai ganhar reforço no sistema de alerta e alarme. Então, tem muita... Esse jornal do fim de semana está... É, ele vem lotado de notícias. Recheado com mais de uma página especial. Tem região do Vale, região serrana, muita coisa para você conferir. Exatamente. Então, esses foram os destaques do nosso Correio da Manhã de hoje, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo, e na volta você vê que o CIEE vai facilitar a inscrição para cursos gratuitos oferecidos por empresa de tecnologia. E você vai ver também que Ibama prende 175 animais que estavam em sofrimento em zoológico de porto de galinhas. Você confere também, é claro, o nosso giro do esporte, eu trago as notícias desse mundinho da bola para a gente. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf-fit, step-fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, festiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio de Janeiro Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Estamos de volta Entrou em vigor a alíquota única e fixa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre a gasolina e o etanol A cobrança será de R$ 1,22 por litro em todo o território nacional Atualmente, as alíquotas são proporcionais ao valor e definidas por cada estado Variando geralmente entre 17% e 23% Então, o que vai acontecer, Jorge? Vai doer no bolso do consumidor Vai aumentar mais um pouquinho, gente Vai aumentar A mudança na regra tributária foi instituída pela Lei Complementar nº 192 de 2022 Com ela, o sistema de cobrança passou de uma cobrança com base em uma alíquota que incide sobre o valor da transação Para a cobrança com valor único que incide sobre a quantidade de litros Assim, o ICMS deixará de variar quinzenalmente de acordo com os preços dos combustíveis nas bombas De acordo com o texto, os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS Qualquer que seja sua finalidade, são gasolina e etanol anidrocombustível, diesel e biodiesel E gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural O ICMS é um imposto estadual que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país A mudança vai trazer impactos para o consumidor final Já que o valor do imposto é embutido no preço de revenda Na prática, o valor fixado acabou sendo superior ao pago pelos contribuintes Bom, gente, continuando aqui, olha só Enquanto os casos de Covid-19 apresentam queda Desde o mês de abril, o país registra aumento de testes positivos para influência Entre adultos, principalmente do vírus H1N1 e do vírus sensicial respiratório em crianças Os dados do boletim InfoGripe foram divulgados ontem pela Fundação Oswaldo Cruz Referentes à semana de 14 a 20 de maio De acordo com a Fiocruz, em maio foi consolidado o cenário iniciado em abril Entre as internações por síndrome respiratória aguda grave na população a partir dos 15 anos Os casos de H1N1 passaram de 9% em março para 31% entre o fim de abril e maio Por outro lado, os casos de Covid-19 caíram de 80% para 53% no mesmo período Os dados do boletim InfoGripe foram divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz Referentes à semana de 14 a 20 de maio Na tendência de longo prazo, o cenário epidemiológico indicado pela Fiocruz É de crescimento moderado da síndrome Enquanto a tendência é de estabilidade no curto prazo A análise aponta que nas quatro últimas semanas epidemiológicas A influenza A foi responsável por 20,9% do total de óbitos de pacientes internados Que tiveram teste laboratorial positivo A influenza B respondeu por 12,3% O VSR vitimou 10,4% E o Sars-CoV-2, Covid-19 Ainda é responsável por 51,7% dos óbitos provocados por vírus respiratórios Que tenso, né, gente? É E olha só, gente O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país Cresceu 1,9% no primeiro trimestre desse ano Na comparação com os últimos três meses do ano passado O PIB no período somou 2,6 trilhões de reais O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado A economia brasileira avançou 4% O PIB acumula alta de 3,3% no período de 12 meses Com o resultado, a economia brasileira está no maior patamar da série histórica Iniciada em 1996 E 6,4% acima do patamar pré-pandemia no último trimestre de 2019 E olha só, divulgado na última semana pela Agência Nacional de Saúde Suplementar O tratamento para o câncer de tireoide com um novo medicamento Passa a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde A partir do dia 3 de julho O tratamento para o câncer de tireoide com mesilato de lenvatinib Foi incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde Que estabelece a cobertura assistencial obrigatória para os planos de saúde De acordo com a agência reguladora O medicamento deverá ser ofertado conforme indicação médica Para pacientes onde a cirurgia e a radioterapia não tenham sido efetivos A cobertura passa obrigatória a partir do dia 3 de julho A ANS destacou que o rol representa uma conquista para os beneficiários E para a sustentabilidade do setor Já que as tecnologias passam por um processo Que inclui a ampla participação social e criteriosa de análise técnica Esta é a terceira atualização do rol feita este ano E com o objetivo de auxiliar jovens e adolescentes Que desejam concorrer a uma das 60 mil bolsas de estudos Disponibilizadas por meio de uma parceria com o Google O CIE vai promover uma maratona de atendimento nas suas unidades A ação gratuita vai ser realizada entre os dias 15 e 19 deste mês O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE Vai promover uma maratona de atendimento gratuito nas unidades Entre os dias 15 e 19 de junho, de 9 horas da manhã, às 4 horas da tarde Os interessados precisam ter acima de 16 anos E vão concorrer a uma das 60 mil bolsas de estudos Disponibilizadas por meio de uma parceria com o Google Os selecionados vão contar com o acompanhamento de uma equipe do CIE Ao longo das 800 horas de conteúdo E com a oportunidade de dar o primeiro passo no mercado de trabalho Na área de tecnologia Os cursos são para áreas de UX Design, suporte de TI, análise de dados e gestão de projetos Para você que está em busca de uma oportunidade no mundo do trabalho Ou até mesmo de uma alteração de rota no mercado, na sua carreira Essa é uma excelente oportunidade de capacitação e formação profissional Pesquisas indicam que 65% dos executivos da área de atração e retenção de talentos Afirmam que será muito desafiador o ano de 2023 Para retenção e captação de talentos nessa área O profissional de TI garante o funcionamento das ferramentas de uma empresa O salário chega a R$ 1.600 Já o profissional de UX Design analisa a experiência do usuário e oferece melhorias O salário chega a mais de R$ 5.900 Já quem se forma no curso de gestor de projetos Tem a possibilidade de trabalhar para além do campo da tecnologia E tem sido requisitado em muitas companhias com metodologia ágil Esse profissional tem como missão o planejamento, aquisição e execução de um projeto A média salarial é de R$ 4.700 E o IBAMA apreendeu 175 animais submetidos a maus tratos em um zoológico Em Porto de Galinhas, em Pernambuco, essa semana O estabelecimento foi fechado e multado em mais de R$ 300 mil Os recintos onde os animais estavam não atendiam as especificações da normativa de zoológicos Como dimensões e condições mínimas de abrigo Ainda foram encontrados animais mutilados Corujas que passavam o dia amarradas ao puleiro E animais sem marcação O que significa que estavam em sofrimento e mantidos ilegalmente Outros animais que deveriam estar no local não foram encontrados O empreendimento foi notificado a apresentar explicações sobre o destino desses animais O local já havia sido notificado anteriormente pela Agência Estadual do Meio Ambiente Vinculada a SEMAS para que adequasse os recintos e as condições de abrigo aos animais O que não foi atendido Todos os animais apreendidos foram retirados do local e destinados para triagem e recuperação Os proprietários do zoológico afirmam que estão sofrendo perseguição política E acusam o IBAMA de sequestrar os animais A manutenção de animais em cativeiros envolve responsabilidade e lhes assegura o mínimo de bem-estar Os zoológicos e a manutenção dos animais são regidos por lei específica e resolução do CONAMA Gente, os animais, eles não podem ficar assim cativeiros, gente Não é porque é animal que tem que ficar preso Não é, gente O que esses animais fizeram? Para saciar o prazer das pessoas de irem lá tirar foto? Não, eles têm que ficar soltos na natureza Vira fotógrafo de natureza Exatamente Animal tem que ficar solto Então não interessa se é retaliação, se é perseguição Animal não é para ficar preso assim desse jeito Péssimo Animal silvestre é para ficar solto na natureza É tartaruga Gente, onde já se viu deixar coruja presa? Coruja é para ficar no ambiente A não ser que esse animal esteja ali doente Então tem que levar o veterinário a receber os cuidados Não tem mais condições de ser colocado na natureza ali Aí o IBAMA, o ICMBio, esses órgãos têm lugares adequados Como tem aqui em Petrópolis, lá em Araras Aquele centro lá para reabilitação de aves, né? Enfim Não cabe mais A gente está nos... Gente, 2023 não cabe mais o ser humano querer achar que o animal Ele tem que ser usado para o seu prazer Ah, vou tirar uma foto Recreativo, né? É, recreativo Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar Pois é E olha só, gente, vamos mudar de assunto aqui Porque agora a gente vai falar de animal Mas é o leão que está no nosso bolso, né? A Receita Federal contabilizou ao final do prazo de entrega Das declarações de imposto de renda Da pessoa física de 2023 Mais de 41 milhões de documentos apresentados Contribuintes que não entregaram a declaração, mas eram obrigados Estão sujeitos à multa de 1% ao mês Calculado sobre o valor do imposto de renda devido Com limite máximo de 20% do valor do imposto de renda A multa mínima aplicada é de R$ 165,74 O prazo para o imposto de renda 2023 Ano-calendário 2022 Encerrou no dia 31 de maio E o resultado superou as expectativas iniciais De 39,5 milhões de declarações No total enviado, 24% foram no formato pré-preenchido 57% no modelo simplificado E 8% retificadas Segundo o Fisco, o processo transcorreu de maneira tranquila E dentro da normalidade Gente, ontem se teve a definição da Copa do Brasil E a gente já sabe agora Para quem vai agora para as semifinais As oitavas terminaram ontem E ficou assim o jogo de ontem aqui no Rio Que foi clássico Foi Flaplu Foi 2x0 Flamengo Se classificando para a final O jogo teve bastante confusão e emoção Mas está aí, gols marcados Flamengo na semifinal Infelizmente Fluminense aí Para quem é tricolor Não vai seguir em frente Já outro resultado aqui Olha, um jogo normal São Paulo e Sport, Recife Ficaram em 3x3 Mas aí o jogo foi para os pênaltis São Paulo se classificou por 5x1 Já o Corinthians também vai para a final O resultado total dos jogos ficou em 3x2 O Internacional perdeu para o Atlético Mineiro De 5x1 já nos pênaltis Quem venceu foi o América Mineiro É ele que segue em frente Nesses jogos agora Botafogo também não teve sorte Botafogo ganhou no tempo regulamentar Fez o seu papel Mas o primeiro jogo Foi a favor do Atlético Paranaense O jogo foi para os pênaltis E o Botafogo perdeu ali nos pênaltis Quem vai para a semifinal É o Atlético Paranaense Cruzeiro e Grêmio Quem levou a melhor Foi o Grêmio Fim de jogo Quem vai para a semifinal Também é o Grêmio Vamos aguardar agora Como vai ser o sorteio Que está marcado para a semana que vem Das semifinais Como todo ano Esse sorteio também é bem aguardado Na Fórmula 1 Tem GP esse final de semana E hoje já tem treino livre Eu quero até que puxe a página do nosso jornal Se for possível Que lá tem os horários Definidos dos treinos E também da corrida O final de semana Os horários ali Do primeiro treino livre Para vocês verem Ali embaixo Fala um pouquinho sobre o GP Da Espanha Que tem nesse final de semana Fala sobre o Brasileirão Série B Futebol alemão Futebol de base Esporte motor Fórmula 1 Espanha Treino livre Na Band Esporte Meio dia É o primeiro treino E o GP da Espanha Também Que é no domingo Os dias e horários aqui Eu te falo 8h30 Horário Primeiro treino livre Hoje Sexta-feira Já vai rolar daqui a pouquinho Então o primeiro livre O TL1 Que a gente fala Depois Por volta de 2h30 O segundo treino livre Vai acontecer Depois de 2h30 Mais ou menos De intervalo De um treino para o outro Ao meio dia Acontece o segundo treino livre Ainda hoje Tá gente Dia 2 Tudo isso Transmitido lá Pelos canais Também Da Fórmula 1 No seu Facebook Youtube Quem assina Pode ver O treino livre Já no sábado 7h30 Tem o terceiro E último treino livre A definição do grid Começa Às 11h No sábado E o GP da Espanha Largada Às 10h E 15h Às 10h Lá né Às 15h Às 15h No horário de Barcelona Às 10h Então é isso Gente Tem grande prêmio Vamos torcer Eu espero Que algumas equipes Melhorem E a gente tenha Confrontos maiores E a gente Continua o nosso giro Falando agora Que olha só Kart com É O primeiro piloto De kart Com paralisia cerebral É petropolitano Douglas Matos É federado No esporte Pela Confederação Brasileira De Automobilismo E Compete ao lado De outros corredores Que não apresentam Nenhuma deficiência Olha que reportagem O piloto de kart Douglas Matos É o primeiro atleta Com paralisia cerebral No esporte O petropolitano É federado Pela Confederação Brasileira De Automobilismo Há 6 meses O atleta Nasceu com paralisia cerebral O que não foi impedimento Para que conseguisse Realizar seus sonhos Pelo contrário Fez com que Buscasse forças Para conquistar Seus objetivos O kart Me tirou da depressão O kart Me motivou E o kart Ele me incluiu Numa coisa Que eu Não tenho Não posso correr E o kart Com o kart Eu posso correr E ele me motivou E fez eu Sair da depressão O petropolitano Foi a primeira pessoa Com deficiência A conseguir tirar A carteira nacional De habilitação Sem limitações Há 25 anos As autoescolas De Petrópolis Não tinham carros adaptados E por isso Ele precisou ir até o Rio de Janeiro Terminar as aulas Hoje Ele faz da direção Sua vida Douglas conta Que tinha o sonho De correr com as pernas Mas por conta De suas limitações Passou a correr Nas pistas Aos 36 anos O atleta Está participando De competições Ao lado de outros corredores Que não apresentam limitações Só neste ano Já participou De eventos Como a Copa Sérgio Maurício O Campeonato Carioca O Indor Petrópolis E outros E os planos Não param por aí Douglas pretende ser O primeiro piloto Com paralisia cerebral A participar da Copa do Brasil Que vai ser disputada Em julho deste ano No cartódromo Do Beto Carreiro Eu participei agora Eu participei agora Do Campeonato Carioca Cheguei em sexta colocação No Campeonato Carioca Na terceira etapa Que foi em Guapimirim No sábado Participei aqui Do Indor De Petrópolis Ontem E estou tentando Vamos ver se o corpo Vai deixar Se eu não conseguir Esse ano Mas ano que vem Eu vou participar Do Brasileiro E da Copa Brasil Para o atleta O kart representa Não só uma sensação De liberdade Mas também Uma terapia Você que quer fazer Uma Algum Alguma Alguma coisa No esporte Cara faça Porque é uma terapia Vocês conseguem É Tirar muitos Muitos problemas Da vida de você Com o esporte O esporte é muito importante Gente Olha só Nesta quinta-feira O Esporte Clube Correias Completou 93 anos De experiência O clube Popularmente chamado De Clube do Povo Está entre uma Das melhores fases Dos últimos anos E recentemente Se consagrou Como campeão Carioca De futsal Por enquanto O time está Invicto Na disputa Pelo Campeonato Estadual 2023 Nesta quinta-feira O Esporte Clube Correias Completou 93 anos De existência O momento Que já era De celebração Está ainda Mais especial Porque os Reds da Serra Estão invictos Ou seja Este é mais um motivo Para comemorar Aqui treinam Os jogadores Que estão invictos No campeonato Carioca De futsal Foram quatro jogos E quatro vitórias Que colocaram O Esporte Clube Correias Time Petropolitano No topo Do campeonato E ninguém melhor Para falar sobre isso Do que o treinador Do time Mais conhecido Como Bahia Bahia me conta Como é que tem sido Esse período De preparação Bem Fachola Sem dúvida Com muita intensidade Com muito Empenho Dos atletas E principalmente Uma coletividade Por completo Que vai desde A gestão Do clube A equipe de apoio A cada profissional Dos departamentos Especializados Dessa equipe Da fisioterapia O preparador de goleiro Da parte física A parte de supervisão técnica Então É todo um conjunto Para que a gente Obtenha O que a gente Tem tido Obtido Nessa competição E Também Dar continuidade A esse processo De preparação Dessa equipe Paulo Vitor Mais conhecido Como Tucci É o capitão Do time Para ele O resultado Tem sido muito importante Principalmente Nesta fase Em que as vitórias Nos próximos Três confrontos Podem definir A história Dos Reds Da Serra O próximo jogo Está marcado Para esta Sexta-feira E vai ser Contra o Olari Atlético Clube Frio na barriga A ansiedade Sempre tem Mas o nível De concentração Tem que estar Lá em cima A gente vai jogar Em casa Diante da nossa torcida Então bate Bate aquele nervosismo Sim Mas se Deus quiser Eu sei que a nossa equipe Está preparada Mentalmente Fisicamente Para qualquer desafio De acordo com o presidente Do clube Alex Tinoco Dos Santos Atualmente Os principais objetivos Do time São conseguir Os apoios Para continuar O projeto Do futsal Profissionalizar O time De campo E se tornar De vez Uma referência Em Petrópolis O Esporte Clube Correias Tem apresentado Resultados positivos Qual é o sentimento? A gente entrou No intuito De ajudar o clube É um clube Que tem uma torcida Muito grande E apaixonada E é legal Ver o clube Se resgatando Tendo visibilidade De novo Podendo conquistar Títulos importantes Podendo fazer parte Da história Do futsal Do estado Além do Carioca Em agosto O Clube Correias Também vai competir Pela Taça Brasil 2023 A segunda maior competição Da modalidade Em todo o país Qual a importância De trazer mais visibilidade Para o esporte Aqui no município? Acredito que O esporte é fundamental Para gerar oportunidade Para quem Talvez tenha poucas Música 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 E você vai ver Depois do intervalo Que Petrópolis Encerrou mais um mês Com saldo positivo De empregos E você vai ver também 13ª edição Do Cerro Wine Week Promete Movimentar a cidade Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty E Itaipava Com planos a partir de R$ 84 A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que incluem Dança Bike Jump Wolf Beat Step Beat Entre outras Nossas estruturas São equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física E nutricional Vestiários E estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite, dia Alegria Sol e praia Diversão No prato ou copo A festa O bar Museu ou bloco Show Cultura História Gravado na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty Itaipaba Com planos a partir de R$ 84 A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Festiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Voltamos E olha, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados O Caged Petrópolis encerrou mais de um mês Mais um mês, né? Com saldo positivo de empregos em abril 263 novas vagas foram abertas na cidade Petrópolis registrou saldo positivo na criação de postos de trabalho com carteira assinada em abril Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego O resultado se deu após 2.304 admissões e 2.041 demissões O setor de serviços foi responsável por 1.082 admissões no mês E apesar das 1.009 demissões, o saldo ainda é positivo Com 73 novos postos preenchidos na cidade O comércio contratou 709 profissionais e desligou outros 586 Apesar disso, o saldo foi positivo, finalizando em 123 novas oportunidades Mas os petropolitanos ainda reclamam das dificuldades enfrentadas para concorrer às vagas Nós somos idosos, aposentados Só há 4 anos vendo o serviço aqui Ele foi chamado várias vezes, fala inglês Tem um currículo muito melhor do que o meu E até hoje a gente não foi chamado para nada Porque eles veem a idade, né? Eles acham que você como está com 60 anos Passou dos 60, você já não serve para mais nada Um país que está com 9,9 desemprego Aqui em Petrópolis tem uma característica Eles pagam pouco e exigem muito Você tem que ter um PHD em Harvard para varrer rua A indústria ainda é a terceira maior fonte de geração de empregos Atrás de serviços e comércio No mês de abril, segundo o Caged, foram registradas 281 admissões Mesmo com a pouca diferença entre os dados, o saldo ficou positivo de 20 novas vagas de emprego Em seguida, aparece o setor de construção, responsável por 220 contratações e 173 desligamentos Com isso, 47 novos postos de trabalho foram criados A agropecuária foi o setor que se manteve estável Houve 12 demissões e 12 contratações Sendo assim, nenhuma nova vaga foi disponibilizada Os homens foram os mais contratados, sendo responsáveis por preencherem 198 novas vagas Enquanto as mulheres, apenas 67 Em contrapartida, eles também foram os mais demitidos Representando 1.244 demissões Enquanto as mulheres, apenas 917 Em todo o estado do Rio de Janeiro, o saldo também ficou positivo Sendo geradas 18 mil novas vagas de emprego O resultado se deu devido a 122 mil admissões e 103 desligamentos O setor de serviços também foi o que mais gerou empregos em abril Nos municípios do Rio de Janeiro, com 10 mil novos postos Estes foram gerados após 70 mil admissões e 60 mil desligamentos Em seguida, aparece o comércio, responsável por 3.348 novos postos de trabalho O setor contratou 29 mil profissionais e demitiu 25 mil Pelo que a gente ouve, as pessoas mais jovens falarem Estão tendo muita dificuldade Que a gente tem observado que tem tanta gente nas ruas pedindo A indústria gerou 2.058 novas vagas após contratar 10 mil trabalhadores E desligar outros 8 mil Em seguida, aparece a construção, com a geração de 2.500 novas vagas O setor foi responsável por 10 mil admissões e 8 mil demissões Por fim, aparece a agropecuária, com 726 admissões e 525 desligamentos Contabilizando o saldo positivo de 201 novas oportunidades Mesmo que tenha uma profissão, como eu sou costureira Mas se você não chega lá, eu tenho na carteira, mas agora a gente tem um negócio aí de trabalhar em célula Então não emprega a gente de jeito nenhum O Brasil também registrou saldo positivo na criação de postes de trabalho com carteira assinada em abril Segundo o Caged, o país criou pouco mais de 180 mil postes de trabalho Apesar disso, o número representa uma queda de 12,40% em relação ao mesmo período do ano passado Quando 205 mil postos de trabalho foram criados E o projeto de lei 3009, de autoria do vereador Ingo Rames, vereador de Petrópolis Determina a criação do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o COMUTRAN O projeto de lei foi protocolado e deve entrar em votação no plenário nos próximos dias Com o projeto de lei, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes Deixa de ser um decreto do Executivo, ou seja, opcional ao governo eleito E o torna obrigatório O PL de autoria do vereador Ingo Rames, também presidente da Comissão de Transportes da Câmara Foi protocolado e deve entrar em votação nos próximos dias O Conselho contará com 33 membros, sendo 11 do Poder Público 11 representantes da sociedade civil organizada e 11 de outras instituições Como empresas de ônibus, taxistas e motoristas autônomos Cada membro do COMUTRAN terá um suplente A Comissão Executiva do Conselho será escolhida mediante a eleição Sendo um presidente, um vice-presidente e um secretário executivo No entanto, o projeto de lei define que o primeiro e o último ano Serão presididos pela sociedade civil organizada ou por outras instituições As reuniões devem ser realizadas uma vez por mês De acordo com o calendário anual a ser estabelecido na primeira reunião O exercício da função no Conselho será gratuito, ou seja, voluntário Gente, olha só, o Hiper Bramil Quitandinha será inaugurado nessa sexta-feira em Petrópolis Às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, tá quase na hora E com as promoções anunciadas, né, como já foram anunciadas E sorteios prometem atrair muitos clientes A CP Trans, né, adotará um esquema especial de trânsito para auxiliar pedestres e motoristas no local A partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira Os metropolitanos poderão conferir a nova loja do Bramil Supermercados no Quitandinha O espaço, que foi instalado na antiga loja do hipermercado Green Fruit Conta com três pavimentos Mais de 1.800 metros quadrados de área de venda Mais de 100 vagas de estacionamento 90% dos funcionários que já atuavam no local foram mantidos E novos 50 postos diretos de trabalho foram criados Assim como cerca de 100 indiretos A unidade possui açougue Friboi Mais, hortifrute Que permaneceu com a mesma equipe e fornecedores Padaria, adega que possui mais de 600 rótulos de vinhos internacionais e nacionais Entre outras novidades Além disso, as promoções em celebração ao aniversário de 54 anos do Bramil Supermercados Prometem ser um grande atrativo Assim como os sorteios de prêmios Como eletrodomésticos, motocicletas E até um carro modelo HB20 zero quilômetro Diante dos atrativos A CP Trans montou um esquema especial de trânsito Para auxiliar motoristas e pedestres Então tá aí, uma super inauguração Com sorteio e cheio de promoções do dia de hoje, né? Olha só, gente A 13ª edição do Serra Wine Week Começou nesta quinta-feira, ou seja, ontem Em Petrópolis e promete movimentar a cidade O evento segue até o dia 18 de junho Com uma programação extensa Inspirado nos circuitos gastronômicos internacionais Com o objetivo de unir duas forças importantes da região serrana A gastronomia e o turismo O Serra Wine Week chegou à 13ª edição Ainda mais fortalecido e estruturado Considerado o maior festival de vinhos do estado do Rio de Janeiro Os apaixonados por esse universo poderão apreciar diferentes rótulos da bebida Até o dia 18 de junho Em diferentes estabelecimentos da cidade imperial Trazer para o inverno Trouxemos para aproveitar essa alta temporada Que a serra é muito procurada A Petrópolis já está praticamente recuperada da cidade como um todo Tem algumas áreas ainda degradadas Mas a cidade, a parte turística, a parte hoteleira, comercial está toda recuperada E pronta para receber os turistas E no inverno também é muito seguro porque não chove Então a gente está chegando no nosso melhor momento O melhor momento da cidade E trazendo o melhor evento de vinhos da Serra Esta edição do Serra Wine Week vai contar com a participação de cerca de 20 estabelecimentos Entre restaurantes, bistrôs, delicatessen, hotéis, pousadas, inclusive lojas virtuais Haverá vinhos de diferentes nacionalidades com cerca de 70% de desconto Que foram selecionados por sommeliers Para esta edição do evento foram encomendadas cerca de 3 mil garrafas de vinho Além da venda de rótulos da bebida a preços especiais Outros três eventos farão parte do Serra Wine Week O tasting, com degustação de aproximadamente 100 rótulos nos lugares mais charmosos de Petrópolis O mercado do vinho, uma grande feira no shopping Vilarejo e no shopping Pátio Petrópolis Para importadores e lojistas locais venderem vinhos a preços promocionais E jantares harmonizados, promovidos em alguns dos restaurantes participantes Com pratos do cardápio harmonizados com vinhos Não tem vinho bom, tem o vinho ruim, tem o vinho que te agrada, o vinho que te satisfaz Então isso, a gente mostrando uma quantidade bastante grande de vinhos Dá a possibilidade das pessoas conhecerem um pouco mais, entenderem mais o seu paladar Ver que tipo de vinho mais lhe agrada E também pode até comprar vinhos na época, também no momento do Grand Ex É um evento bem bacana Para esta edição, a expectativa da organização do evento é de um incremento de mais de 10% nas reservas de hospedagem E de 20% na venda de vinhos nos estabelecimentos participantes A gente pensa, no começo a gente trabalhava com mil garrafas Hoje a gente está entrando esse ano com uma expectativa de algo em torno de 3 mil garrafas de vinho Ao longo dos 18 dias de evento É uma venda considerável Se você botar a média de 80 reais, aí você vai ter 240 mil reais só de vinho vendidos durante o evento A programação completa do evento está disponível no site serrawineweek.com.br Ou pelo Instagram em arroba serrawineweek Que delícia, muito legal Vamos então às outras dicas da Agenda Cultural para o fim de semana Junho já iniciou repleto de atividades e a Prefeitura de Petrópolis separou um cronograma Com exposições, feiras e datas comemorativas importantes Até sábado acontece o Serra Forró na Praça da Liberdade Até o dia 18 está sendo realizado o Serra Wine Week, o maior festival de vinhos do estado do Rio de Janeiro Aliás, neste sábado será realizada a tão esperada edição do Samba Itaipava Os ingressos para curtir os shows de Belo, Sorriso Maroto e Mr. Dan Estão à venda pelo site bilheteriadigital.com.br A abertura dos portões é às 8 horas da noite no Parque de Exposições de Itaipava Acontece até sábado a terceira jornada para o desenvolvimento territorial e inovação no Teatro Municipal de Teresópolis As atividades começam às 9 e meia da manhã e seguem até às 4 e meia da tarde Realização da Universidade do Estado do Rio de Janeiro O evento conta com o apoio da Prefeitura através do programa Inova Terê e da Lei Municipal de Inovação Na próxima semana inicia a Festa do Tomate em Partido Férias que acontece entre os dias 7 e 11 A programação completa já foi divulgada Terá concurso gastronômico, fazendinha, concurso leiteiro e show do Alok, Márvila e Gustavo Mioto Para quem quer se programar, no dia 15 de junho às 7 horas da noite Será realizado o primeiro encontro de mulheres empreendedoras de Paraíba do Sul No evento vão ter palestras e networking para que as mulheres venham se desenvolver profissionalmente As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas Acesse o site paraibadosul.rj.gov.br para garantir a sua vaga Hoje no Texas vai ter Open Funk que contará com atrações como veriato, cabelinho no beat, cristal e DJ MT7 O evento contará com copos personalizados, corra que ainda dá tempo de garantir o ingresso O Texas fica na rua Alice RV 429 no Bingen Na Calçada da Fama, no sábado a partir de 11 horas da noite, terá programação especial em homenagem ao cantor Tiaguinho O grupo Forma Certa e os cantores Fabrício Matos e G-Vibe marcarão presença no espaço A classificação é 18 anos Mas para quem prefere o escurinho do cinema, está em cartaz os filmes Homem-Aranha, Através do Aranhaverso, A Pequena Sereia e Velozes e Furiosos Os próximos lançamentos serão Transformers, Indiana Jones, The Flash e Barbie Mais informações podem ser acessadas no site cinemax.com.br A nossa agenda cultural fica por aqui, tenham todos um ótimo fim de semana E até segunda gente, 7h30, porque só dá tempo do tchau É, só dá tempo do tchau, tchau gente Tchau, tchau Tchau, tchau